Eu queria colocar aqui uma fala também do ministro Paulo Guedes, ele fez um apelo hoje ao Congresso pela aprovação da PEC dos Precatórios, que segundo ele, será fundamental para o Auxílio Brasil, que é aquele programa que eles querem substituir o Bolsa Família. Vamos ouvir o que disse Paulo Guedes. Então o Brasil está decolando mais uma vez. Apesar da crise hídrica, apesar de tudo isso, apesar da inflação subindo, o Brasil se levantou e começou a caminhar. E tem as reformas institucionais disparando as ondas de investimentos. Nós temos 544 bilhões de investimentos já contratados. Não são programas. São contratos já assinados. Uma revolução em saneamento, em infraestrutura, aeroportos, cabotagem. Está tudo a caminho. Gás natural. Nós mudamos o marco regulatório do gás natural. Exatamente agora que o gás natural sobe, disparamos as ondas de investimento. Então o Brasil vai crescer. O Brasil vai crescer, vai gerar empregos.